Oi gente, tudo bom? Vou começar então mais um Domingudo pra vocês e hoje eu vou ler um e-mail que eu recebi no domingudo.com e eu vou complementar com algumas coisas da minha vida, tá? Também que eu queria falar com vocês, que vocês têm me perguntado bastante nas redes sociais, então eu vou esclarecer de uma vez por todas aqui, tá? Pra que vocês fiquem sabendo, acompanhando aí como é que tá a situação da minha gravidez, tá bom? A pessoa que me mandou o e-mail, ela não quer ser identificada, tá? Então ela pede que eu chame ela de anônima. A história dela é mais ou menos assim. Ela falou que o casamento dela não tá lá, essas coisas, e que o marido dela quer vir muito para os Estados Unidos e ela também tem essa vontade de ir para os Estados Unidos, tá? Pra vir aqui para os Estados Unidos. Ela falou que o marido dela tem parentes aqui, mas ela não tem ninguém aqui. Ela tá tentando ser independente financeiramente, porque ela casou muito cedo, então quando ela casou ela parou de fazer tudo pra viver a vida do marido, como ela explica aqui. Mas agora, então, ela falou que ela só tem o ensino médio, mas como o marido dela tava com essa vontade de mudar aqui para os Estados Unidos, ela também tava com essa vontade de mudar para os Estados Unidos. Ela trabalha com personalizados de festas, que ela vende roupa, semi-joia, que ela vende aquela marca de revistinha, maquiagem de revista, pra que ela possa ter uma renda dela. Que ela tem medo de vir pra longe da família dela e acabar não tendo apoio nenhum se ela precisar de alguma coisa por aqui. E ela pergunta a minha opinião, o que eu acho de tudo isso e como que eu acho que ela deve agir? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que você tenha mais que vir. Se você tem a possibilidade, a chance de vir aqui para os Estados Unidos, eu acho que de repente vai ser a chance que você tem de recomeçar a sua vida. Não sei, é uma opinião minha, eu acho que porque você e o seu marido vão estar no mesmo barco. Ele tem os parentes dele aqui nos Estados Unidos, isso já é uma coisa boa, porque vocês não vão estar totalmente desamparados, né? Então já vai ter alguma ajuda. E eu acho que você, estando aqui, você vai ter chances de começar uma coisa nova na sua vida, né? De fazer coisas novas, porque os Estados Unidos dá muita oportunidade. Gente, se você sabe trabalhar aqui nos Estados Unidos, você consegue ter muita oportunidade, tá? Agora sim, é claro que existem duas formas aqui, porque tem muita gente que não tem documentação para estar aqui nos Estados Unidos, tá? Então não adianta você pegar, fazer suas malas e vir para cá, achar que você vai conseguir mundos e fundos. Existe sim a ajuda do governo para isso, eu sei que tem, mas você não consegue trabalho legal aqui. Você não consegue trabalhar em lugares legais, as pessoas não contratam, tá? Você só consegue trabalhos informais. Então, normalmente os trabalhos informais, eles não pagam. Tem uns trabalhos que pagam. eu também não sei muito dizer, porque eu nunca precisei nada disso, eu sou legalizada aqui no país, eu tenho meu green card. Então, tudo que eu fiz até hoje foi dentro da lei, foi sempre seguindo os padrões. Então, os trabalhos que eu faço aqui são trabalhos legalizados, enfim. Não que tenha trabalhos legais aqui, mas vocês entenderam, né? Eu tenho documentação e tal. Então, assim, é difícil para mim também falar isso, mas se você tem a chance de vir para cá com essa estrutura, com esse respaldo, eu acho que de repente é uma chance que você tem de recomeçar a sua vida. Porque você vem para cá, o seu marido também vai recomeçar a vida dele. Porque ele também vai ter que fazer, vai ter que começar o trabalho de novo. Então, vocês vão estar mais ou menos no mesmo barco, seguindo o mesmo caminho. Juntos, vocês vão precisar estarem juntos nessa, certo? Então, eu acho que de repente é uma boa saída. Se você tem planos de vir para os Estados Unidos, existem, eu já falei isso algumas vezes aqui, mas eu posso repetir. Existem, acho que duas ou três formas que são seguras e legais para você vir nos Estados Unidos. Ou você vem com visto de trabalho, você pode vir com visto de estudante, mas com visto de estudante você não trabalha aqui nos Estados Unidos, tá? Tem o visto de turista, obviamente, que você pode vir para fazer turismo nos Estados Unidos, mas você também não pode trabalhar enquanto você estiver aqui com visto de turista, porque se a imigração te pega, eles te deportam, tá? Eles fazem milhões de perguntas. Se você vai e vem várias vezes com visto de turista, eles são muito espertos, gente. Isso também pode qualificar que você está vindo para cá, para trabalhar e você volta quando seu visto vence, porque você não pode ter nenhum vínculo em lugar nenhum, você não pode ter uma conta no banco em que eles te depositem o dinheiro, porque a imigração, ela rastreia, ela descobre tudo, tá? Eu estava até assistindo um programa com o Rodrigo, eu não sei o nome do programa agora, eu vou perguntar para ele depois, qualquer coisa, eu deixo o nome aqui embaixo no box de informações para vocês. É um tipo essas séries que passam da imigração lá na Austrália, se eu não me engano. Então, assim, é a imigração igual em todo lugar. Então, num dos pontos ele fala, mas você estava com visto de turista, se você estava trabalhando aqui, a pessoa estava negando. Só que estava óbvio que ela estava mentindo, entendeu? Porque estava qualificando que ela recebia dinheiro com o trabalho que ela fazia. Ela fala, não, eu só vim trabalhar para ajudar, eu só vim aqui para ajudar fulano. A imigração não é burra. Você não consegue enganar a imigração americana. Coloca uma coisa na sua cabeça. Você não consegue enganar, tá bom? Então, assim, eles têm lá o FBI, sei lá eu, que fazem as investigações, você não consegue enganar a imigração americana. Então, não acha que aqui tem um jeitinho brasileiro, amor, porque não tem, tá? Então, assim, se você está pensando em vir para cá, para os Estados Unidos, esteja segura, esteja fazendo a coisa certa, esteja fazendo a coisa legal, tá? Para que você tenha respaldo aqui, se você precisar, para que você consiga trabalhar em algum lugar, se você precisar, se você quiser, entendeu? Então, assim, pensa tudo isso. Pensa que você e seu marido vão estar no mesmo barco, então os dois vão estar vivendo a mesma situação, tá? Então, de repente, pode ser uma boa para você, certo? Então, respondido o e-mail, agora eu vou falar para vocês, dar um update da minha gravidez, tá? Dos meus planos, enfim. Desde aquela vez que eu fiz aquele vídeo, pedindo a ajuda de vocês para assistirem os meus vídeos e compartilharem que eu queria juntar um dinheiro com os vídeos do YouTube, é como sempre, assim, como qualquer coisa, o começo sempre é super bacana, mas a gente precisa continuar alimentando para que a coisa continue evoluindo, tá? O que acontece é o seguinte, gente, eu não tenho como... Eu comecei a fazer e eu fiz aquele diário da minha... A série Quero Ser Mãe, nos capítulos que eu mostrei para vocês, que eu fiquei fazendo, só que aí eu dei uma pausa, porque depois do segundo médico lá no Alabama, que eu mostrei para vocês que a gente foi, que cobrava 20 mil dólares, eu resolvi que a gente não tinha esse dinheiro e a gente não tinha, nesse momento, como conseguir esse dinheiro. E em contrapartida, o médico falou que eu não tinha nenhum problema para conseguir engravidar. Nem eu, nem o Rodrigo. O Rodrigo estava super saudável e eu também estou. A questão é porque eu tenho 40 anos, então as fibras, como o Rodrigo me explica sempre, elas são mais fracas, então elas não conseguem, né, se juntar... Falando assim, no linguajar bem leigo, as fibras, elas se rompem quando elas precisam se formar e juntar, enfim, alguma coisa assim, gente. Tá? Então, não tem, não há problema. Eu falei, então, se não há nenhum problema, vamos, vamos rezar. Vamos rezar e vamos ter fé, porque se Deus quer, quando Deus quer, Ele manda. Na hora certa, as coisas vão acontecer. Então, a gente não perdeu a fé, a gente continuou rezando, eu continuo pedindo a Deus, eu continuo agradecendo por tudo, mas eu não desisti e eu não vou desistir. E muitos de vocês falam, por que você não adota? Por que isso? Por que aquilo? Gente, eu já falei sobre isso também, tá? Em um outro vídeo, eu não vou repetir, porque fica cansativo toda hora ficar falando a mesma coisa, mas eu vou achar o vídeo que eu falei, por que eu não quero adotar e vou deixar aqui embaixo no box de informações para que vocês possam assistir aquele vídeo, tá? É todo um processo formal e psicológico quando você pensa em adoção. Então, eu acho que nesse momento não é isso que a gente está buscando para a nossa vida, tá? Então, eu gostaria que vocês entendessem. Eu falo, eu explico melhor, mesmo no vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo, no box de informações, ou no final desse vídeo, eu posso linkar esse vídeo para vocês, eles vão aparecer aqui em um desses quadrados que eu vou colocar para vocês, é só você clicar para você poder assistir, tá? Então, assim, a gente não desistiu, a gente continua naturalmente, esperando que a natureza, né? Me dê essa graça, que Deus conceda essa bênção para as nossas vidas. Então, eu não desisti. Enquanto isso, eu continuo fazendo os vídeos como eu sempre fiz aqui no canal. Eu sei que eu ouço muitos feedbacks de vocês dizendo que, para quem assiste os meus vídeos do Brasil, fica até um pouco complicado, porque tudo que eu mostro, a maioria das coisas que eu mostro para vocês no canal, muita gente no Brasil não tem acesso. Mas, por outro lado, mas entendam o meu lado. As únicas coisas que eu posso mostrar para vocês são coisas que vendem aqui nos Estados Unidos, porque, infelizmente, eu não tenho acesso aos produtos do Brasil. Eu adoraria poder testar as coisas do Brasil para poder falar a minha opinião para vocês, da forma como eu faço com os produtos americanos. Mas, infelizmente, as marcas no Brasil, elas não querem ter esse gasto de enviar as coisas para a gente aqui, para que a gente possa testar, entendeu? Então, infelizmente, eu já testei algumas coisas da Vult, como eu já falei para vocês, porque uma leitora mandou para mim, a Sibeli mandou as coisas para mim. Eu agradeço demais, porque eu amo as coisas da Vult e sempre eu testo as coisas. Aliás, o blush que eu estou usando é aquele que eu já mostrei no Instagram, inclusive, que ele é mosaico, que ela me mandou, entendeu? E eu amo, eu amo. Só que, infelizmente, eu só tenho acesso às maquiagens que vendem aqui nos Estados Unidos. Então, existe todo um porquê, por que eu não faço? Porque eu não tenho acesso, eu tenho que trabalhar com aquilo que eu tenho aqui. Então, eu estou tentando buscar o melhor jeito que eu tenho de agradar vocês que estão aí. E eu sei que muita gente que me assiste hoje veio do canal da Flávia, veio do canal da Renata Mães e da Flávia Kalina. Então, assim, o que me atrai, o que eu gosto de fazer, eu gosto de falar sobre beleza, eu gosto de falar sobre maquiagem, eu gosto de testar os produtos, mas eu fico amarrada, porque, infelizmente, as coisas que eu tenho para testar são as coisas que tem aqui nos Estados Unidos, entendeu? Então, eu estou tentando achar um meio termo, eu estou tentando achar uma solução para que eu possa fazer com que os vídeos sejam atrativos para vocês também. Eu sei que vocês amam quando eu faço vlogs fora para mostrar as coisas dos Estados Unidos, eu amo fazer isso também. E eu espero, de verdade, que muito em breve eu possa trazer uma notícia boa para vocês, porque mais do que vocês, tanto vocês como eu, estão esperando por essa notícia, eu sei que vocês estão aí torcendo para mim, eu agradeço demais, mesmo, de verdade, eu agradeço a torcida, eu agradeço os votos, as orações que vocês têm feito, sempre, sempre. Se Deus quiser, eu vou voltar aqui muito em breve para dar alguma notícia dessas que a gente está esperando, tá? Então, a gente está contando mesmo com a natureza, vamos esperar para ver as coisas acontecerem, sabe? É o máximo que eu posso dizer para vocês, e o que eu posso dizer para vocês é não desistam nunca de nada, tenham fé nas coisas que vocês fazem sempre, acreditem que elas acontecem, porque elas vão acontecer, o que a gente não pode é desistir, porque se a gente desiste, a gente acaba desistindo dos nossos sonhos, entendeu? Naquele momento que a gente desiste de fazer alguma coisa, a gente está desistindo dos nossos sonhos, e acho que isso a gente não pode fazer jamais, a gente tem que continuar a sonhar, e o apoio que vocês me dão sempre, e assim, as mensagens que eu leio de vocês, os comentários que vocês deixam aqui nos vídeos, para mim, são muito importantes, porque eu sei que muita gente que me assiste no domingo depende dos vídeos do domingudo, vocês dependem desses vídeos, para vocês conseguirem entrar bem a semana de vocês, vocês conseguirem fazer as coisas, eu me sinto na obrigação de vir aqui falar com vocês aos domingos, entendeu? Então, eu só posso agradecer mesmo a todo esse carinho que eu tenho recebido, e desculpa se eu não consigo atender a expectativa de todos vocês, eu queria pedir muito para vocês curtirem o vídeo, para me ajudar na divulgação, é muito importante sempre você deixar o seu like, se você está chegando agora no meu canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, é só clicar no sininho, para que você possa receber os meus vídeos sempre que eles entrarem no canal, eu tenho sentido que o YouTube não está enviando os meus vídeos para vocês, muito, muito obrigada pelo carinho de vocês, espero que eu tenha ajudado vocês hoje com o vídeo de hoje, espero que eu tenha respondido a sua pergunta anônima, que me mandou o e-mail, e se você quiser participar, você pode mandar o seu e-mail para dominguda, arroba donaconsumista.com, a gente se vê então no próximo domingo, um beijo enorme para vocês, assistam os vídeos que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu estou indicando para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeos, podem deixar aqui nos comentários para mim, vai ser um prazer poder gravar para vocês, tá? Beijo, tchau! Tchau!